Não. Paulinha, estou te dizendo que não está, Paulinha. Você quer... E daí, então, o que você acha? Você está desconfiando que eu não estou vendo? O que é? Eu sei, mas eu estou vendo. Não tem nem a cara do Nico, aquela pequenininha, nem o pedido, nem nada. O que sempre acontece. Por que todos aparecem e ele não aparecem? Não tem, Paulinha, não tem. Aonde? Será que não é você que está me atrapalhando? Aqui, trota Nico, agora eu vi. Tchau, 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 tchau.